Deputada Luiz Erundina. Esse grande jurista, esse grande presidente da UAB, de pouco tempo atrás. Obrigado. Colegas da mesa, do plenário, senhores deputados, peço inicialmente desculpa por ter antecipado a minha manifestação e não poder ficar aqui depois dela. É que soltamente fui convidado pelo presidente Ofi para representar a UAB ontem à tarde e tinha agendado um compromisso para as 16 horas de uma outra luta dessa comissão, que é a questão dos cinco cubanos que estão presos nos Estados Unidos, que tive a honra, enquanto presidente, seu observador internacional no julgamento, ingressarmos com a DPE, com a Mixcuri, na ação lá nos Estados Unidos. E hoje eu tenho a visita dos familiares lá em nosso escritório. Por isso, o motivo da pressa, tentei adiar via e-mail, via torpeira, e não consegui fazer o adiamento dessa reunião. Eu faço algumas indagações aqui a justificar a presença da UAB nessa reunião. É a mesma razão que nos fez ingressar, há pouco tempo atrás, com a ADPF, em que se pede a punição dos torturadores. O mesmo motivo que fez que nós ajuizássemos uma outra ADPF, que eu chamo a maior vítima da confusão de anistia com amnésia. É uma ADPF que nós temos no Supremo, em que os militares que resistiram à ditadura militar, aqueles que cumpriam o seu dever constitucional, continuam sendo punidos, porque criaram um regime especial, em que eles não recuperam a patente, não são reintegrados às forças armadas, e se morrerem, os seus familiares não têm direito à pensão. Continuam os militares, os que resistiram, sendo punidos pela ditadura militar. Que é a mesma razão que fez que, nesse período em que tive a honra de presídio da UAB, tivéssemos ajuizado uma ação para abrir os arquivos da ditadura, colocando como inconstitucional aquela lei que permitia, em crimes de direitos humanos, o sigilo eterno. Também o mesmo motivo que fez com que ajuizasse uma ação no Supremo Tribunal Militar para punir aqueles que queimavam os arquivos, naquele exemplo citado lá em Salvador. O mesmo motivo que fez com que a UAB, recentemente, apoiasse a luta dos camponeses lá do Araguaia, que tinha as suas anistias de forma absurdamente suspensa por decisão judicial. E a mesma luta que, recentemente, travamos com aqueles que resistiram no arsenal de Marinha. E que razão é essa? Qual a motivação? Uma única. Sobrevivência democrática. Nós compreendemos que não estamos falando do passado apenas. Nós compreendemos na UAB que, para garantir a nossa subexistência no hoje e no futuro, é preciso que todos os torturadores, todos os ditadores do mundo, saibam que os seus crimes jamais serão impunes, jamais serão objeto de anistia. É o seu conceito mais moderno do mundo. É ele que justificou a invasão da Líbia para prender Gaddafi. É ele que justifica várias ações internacionais na Sérvia. Agora, prendendo mais um ditador africano, essa noção de modernidade, que vai fazer com que os ditadores, compreendendo que sequer os seus estados soberanos servirão de álibis para seus crimes, que pode garantir no hoje a sobrevivência da humanidade. Se Idi Amin Gaddafi soubesse disso, jamais teria feito o que fez em Uganda. Se Baby Doc soubesse disso, jamais faria o que fez no Haiti. O que me preocupa e que preocupa a UAB é que, no Brasil ainda, parece que os ditadores dos outros são feios e os nossos são bonitos e perdoáveis. Essa lógica, fundada no medo, é que nós, da UAB, resistimos o tempo todo. Nós defendemos que todo o país precisa de sua justiça de transição, para que, conhecendo o seu passado, não repita o seu erro no hoje e no futuro. E nós compreendemos que, no conceito de justiça de transição, o Brasil ainda deve muito a nós mesmos. Nós cumprimos, no conceito de justiça de transição, a anistia, a reparação, com a comissão de anistia. Não cumprimos o dever de punição àqueles que cometem crime contra a humanidade. E parece que agora começaremos um outro elemento, que é o dar o direito à história, o direito à memória e à verdade. Estranha-nos a demora, mas o Brasil está preparado e necessariamente tem que discutir o direito à memória e à verdade. E, repito, que eu tenho falado nas várias manifestações que tenho feito na UAB, não estamos falando apenas de passado. Nós temos que ter a garantia, e eles têm que saber, que é uma frase, não é minha, de um filósofo alemão, que diz assim, o futuro da tortura tem relação direta com o futuro do torturador. Se nós perdoamos o torturador, se nós aceitamos normal torturar, vai acontecer o que acontece ainda nas delegacias brasileiras, a tortura, ainda como objeto de prova válida e estimulada por parte da sociedade quando tem um objeto seu roubado. Naquela frase, dê um apertinho que ele resolve. Enquanto não compreendermos que isso é crime contra a humanidade, nós não vamos ter um hoje garantido, um hoje democrático, um hoje republicano. A ordem que tem a sua tradição de defender a pessoa humana, repete, não fala por revanchismo, até porque no passado saudou o golpe militar. O senhor presidente, por fim, na Cavalcante, participou da marcha da família de infrapriedade. Mas a ordem compreende que tem que contar a sua verdade, até a própria verdade dela, porque ela compreendeu no futuro, e aí já com seus próximos presidentes, que a melhor forma da democracia é a democracia, não tem outra. E ditadura é coisa que tem que ser contada. Há uma frase que eu tenho repetido, que parece e tem relação com essa comissão. Anistia não é amnésia. Nós temos o direito de saber. Obrigado. 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 Obrigado.